Obrigado, doutor Wesley, pela exposição. Eu convido agora a doutora Bárbara Simão, que é coordenadora de pesquisa na área de privacidade e vigilância do Internet Lab, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas, graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, já atuou como pesquisadora na área de direitos digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, e foi conselheira do projeto Proteção de Dados em Serviço de Saúde Digital da Fiotec Fiocruz. Doutora Bárbara, tem a palavra. Obrigada. Muito bom dia. Bom, excelente, eu sou o ministro Cristiano Zanin, de mais presentes, presados colegas. Eu queria iniciar agradecendo a possibilidade de participação nessa audiência pública em nome do Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o debate acadêmico e a produção de conhecimento nas áreas de direito e tecnologia. Nós atuamos como ponto de articulação entre acadêmicos e membros dos setores público, privado e da sociedade civil, incentivando o desenvolvimento de projetos que abordem os desafios na elaboração e implementação de políticas públicas em novas tecnologias e questões relacionadas à privacidade, liberdade de expressão, gênero e identidade. Anualmente, nós também organizamos o Congresso de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, que visa justamente promover o debate em relação às novas capacidades de investigação do Estado, geradas pelas novas tecnologias e a manutenção das garantias penais e fundamentais de todos os cidadãos. Bom, essa ação que nós discutimos aqui hoje visa dar efetividade plena e conferir proteção eficaz aos mandamentos contidos no artigo 5º, nos incisos 10, 12 e 79 da Constituição Federal, com diência pública para discutir a regulação do uso por órgãos e agentes públicos de ferramentas de intrusão virtual. Essas ferramentas têm sido utilizadas por serviço de inteligência, órgãos de repressão estatais e de defesa nacional e promovem uma vigilância remota, secreta e invasiva dos dispositivos eletrônicos. Elas permitem que um agente obtenha acesso clandestino às comunicações digitais, o que engloba produtos de trabalho, dados de navegação, pesquisas, históricos de localização e atividades online e offline dos indivíduos. São, então, as ferramentas mais intrusivas que existem à disposição do Estado. E, por conta disso, não podem simplesmente ser equiparadas à interceptação telefônica ou à invasão de domicílio, dado que o grau de intrusividade da medida sobre a vida privada pode ser, inclusive, considerado pior. Informações de um dispositivo eletrônico podem revelar aspectos profundos da identidade do seu titular, desde moradia, costumes, renda, pessoas com quem se relaciona e compõem um retrato abrangente da vida privada desse indivíduo, que engloba também hábitos de vida, interesses, associações familiares ou religiosas, coisas que podem não ter nenhuma relação com uma investigação que esteja em curso. O arcabouço normativo, hoje vigente na legislação brasileira, diz que toda interceptação, requisição, compartilhamento e quebra de sigilo de dados deve ter fundamentação clara, tanto no respeito à letra da lei, quanto na justificativa que se chega após o sopesamento, entre o interesse público na investigação criminal e os riscos que se apresentam às garantias fundamentais do titular de dados. Vale mencionar também a adesão do Brasil ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e ao Pacto de São José da Costa Rica, que defendem a liberdade de opinião e expressão e que definem que restrições desses direitos devem obedecer a um teste tripartite, no qual o primeiro critério deve ser a legalidade da medida, o segundo, a necessidade e proporcionalidade da medida e, terceiro, a necessidade para que se alcance um objetivo legítimo. O Estado, portanto, tem o ônus de provar uma conexão direta e imediata entre uma possível ameaça a esses direitos e a restrição, entre uma possível ameaça e a restrição a esses direitos e de impor também um instrumento menos intrusivo a esses direitos. No que toca o acesso a dados associados às comunicações, relatores de liberdade de expressão das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos já afirmaram que vigilância massiva não atende ao critério da proporcionalidade, mesmo que sirva a um propósito legítimo. Cabe questionar, portanto, quando e se a utilização de spywares, ferramentas de vigilância direcionada pelo Estado, poderia ser considerada proporcional diante do direito humanitário. Para isso, eu vou dar um passo atrás e dizer que esse mercado de spywares e de ferramentas direcionadas opera a partir de uma lógica de vulnerabilidades nos sistemas de informação. São descobertas e exploradas vulnerabilidades nos sistemas eletrônicos, nos softwares e nas redes de infraestrutura de telecomunicações. Então, ao comprarem, adquirirem ou usarem de qualquer maneira essas ferramentas, o Estado está, portanto, explorando um mercado que cria vulnerabilidade sobre as comunicações e sistemas informacionais de todos os cidadãos. Isso possui um impacto sobre o ambiente democrático. Essas vulnerabilidades colocam em risco a segurança dos usuários e de toda a cadeia de uso da infraestrutura das comunicações. Isso inclui também setores econômicos, como empresas financeiras e de saúde, nos quais a necessidade de segurança no tráfego de informações é de importância vital para a própria existência confiável desse mercado. Portanto, frise-se que a falha em se reparar uma vulnerabilidade no sistema não afeta unicamente uma pessoa que eventualmente esteja sendo investigada, mas também todo um sistema produtivo que depende da confiança nessas informações para que suas operações sejam realizadas. Diante de um cenário normativo institucional em que vulnerabilidades não só existem, mas são incentivadas economicamente pelo Estado, a gente também tem afetada a qualidade do nosso debate público e a confiança nas instituições democráticas. Isso primeiro pela possibilidade de usos que fujam aos limites da legalidade, ética e proporcionalidade da administração pública, e não apenas por isso, mas também pelos possíveis efeitos inibidores que o uso dessas tecnologias possui sobre a liberdade de expressão. Os casos ocorridos no Brasil e no mundo evidenciam como o aparato de vigilância de Estado, quando não limitado e condicionado a regras estritas, pode ser desvirtuado. Em vez de servir para fins institucionais lícitos, como o combate a crimes graves, pode ser usado para fins individuais e até mesmo de perseguição política que ameacem o Estado democrático de direito e os princípios da impessoalidade e legalidade da administração pública. A legitimação do uso indiscriminado dessas ferramentas impõe um ambiente de desconfiança nas instituições democráticas, uma vez que privacidade e liberdade de expressão estão diretamente relacionadas. A vigilância estatal sem controle ou justificativa possui um impacto prejudicial sobre o comportamento humano e a privacidade, portanto, possui uma relevância de natureza social. A expositora é Bárbara Simão, da Internet Lab. E a liberdade de expressão tem sido estudados e evidenciados há bastante tempo. E a ausência de parâmetros legais evidentes e de critérios específicos que orientem as atividades de autoridades públicas torna a capacidade de uso dessas ferramentas absolutamente discricionária. Na medida em que esse cenário ocorre, o ambiente democrático já é afetado. Um ambiente de insegurança coletiva e de desconfiança nas instituições de segurança pública e defesa, por sua vez, também é nocivo a qualquer democracia moderna que depende também dessas instituições para sua continuidade. Como consequências, então, da utilização reiterada nessas ferramentas, nós temos efeitos nocivos ao ambiente democrático. Seja pelo impacto na segurança das nossas informações, seja pelo impacto inibidor na liberdade de expressão e na confiança nas instituições e seja pela possibilidade de usos que rompam com os limites da impessoalidade da administração pública. Portanto, é preciso que a gente pense um dever do Estado de proteção desse ambiente informacional. Em diversos momentos, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de reforçar esse dever do Estado de não enfraquecer a segurança da comunicação de seus cidadãos e, assim, de assegurar uma infraestrutura democrática do debate público. Na DPF nº 722, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, em seu voto, ela ressaltou que o serviço de segurança do Estado não pode ser desempenhado fora dos estritos limites constitucionais e legais, sob pena de comprometer a democracia em sua instância mais central, que é a de garantia dos direitos fundamentais. Já na DPF nº 403 e na DI nº 5.527, ambas julgadas em conjunto e que questionam o artigo 12 do Marco Civil da Internet, mas cuja questão de fundo é a utilização de criptografia de ponta a ponta, votos importantes já foram emitidos no sentido de que existe um dever do Estado de proteção de um ambiente informacional e da comunicação de seus cidadãos. No voto da, então, ministra Rosa Weber, ela afirmou que o Estado não pode compelir o aplicativo a oferecer serviço de forma menos segura com o pretexto de usar essa vulnerabilidade para acessar dados e investigações criminais. Já no voto do ministro Edson Fachin, ele afirmou ser necessário afastar qualquer interpretação do dispositivo que autorize a ordem judicial, que exija acesso excepcional a conteúdo de mensagem criptografada de ponta a ponta ou que, por qualquer outro meio, enfraqueça a proteção criptográfica de aplicações na internet. Fato é que essas ferramentas que nós discutimos aqui hoje enfraquecem a proteção de aplicações na internet. E, portanto, e aqui eu parto para uma conclusão, já há inúmeras outras técnicas e ferramentas de investigação à disposição do Estado, menos gravosas que a invasão direta a um dispositivo eletrônico nesse sentido. Diante da profusão de novos meios de obtenção de provas, é possível identificar a autoria de crimes por meios ordinários de investigação, inclusive por meio de procedimentos menos restritivos de direitos do que os que nós estamos mencionando aqui. Então, cabe a reflexão se o uso dessas ferramentas poderia ser considerado necessário e proporcional, em qualquer caso, diante dos impactos que eles possuem ao sistema de informação e à própria democracia brasileira, ou se deveriam ser considerados como possuindo um risco excessivo e que, diria que seria talvez melhor não termos essas ferramentas em nosso ambiente normativo e institucional. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Bada.